Eu nem queria rapaziada, esse trabalho de hoje, amém. Show de bola, amém. Era do jeito que tu queria. Ei, babuí. Toma. Dei mais outra aí, mamãe. Mas por que eu vou dar mais outra a tu? Eu não trouxe duas não. Tu trouxesse duas? Trouxe, pô. Está vendo como é que é as coisas, rapaziada? Eu trouxe duas. Eu trouxe duas. Só tem malandro, viu? É. Chama. E de vez em quando acontece isso aqui mesmo, viu? Já lhe di, meu irmão. Qual foi? Eu não, pô. Eu já lhe di, amém. Eu lhe di, amém. O que é que vocês acham? Se eu dei ou não dei? Eu acho que eu dei. Eu dei, jovem. Dei, amém. Está vendo? Os caras já queriam badear minha mente, rapaziada. Tu está doido, amém. Obrigado. Se o camarada não for esperto, o cara passa a mão na ficha e no final o patrão vai cobrar de tu, viu? Mas tem muito, pô. Tem muito, é? Tem muito, mas vamos dar o justo, né? Você não trouxe só uma? Trouxe só uma, tem que pagar só uma, é ou não é? É sim. Estou certo ou errado? Estou certo. E é isso aí, rapaziada. Estou por aqui. Chama na bota que os assalos lá voem. Estou por aqui, chama na bota que os assalos lá voem.